Ela quer vestir na condição e a lovinha se derrama Na roda da caixa, saca lovinha assim a sonha Movimenta, movimenta, movimenta se ela é com a piranha Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Não quebrou, 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 não quebrou, quebrou, quebrou Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Que vai ser decadivo,なんか, faz sua puta, faz sua vozia Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é do mal? Geral, geral Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Ela sentou firme Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou Meu pau É o de vida Atora ou solta Bora V … Obrigado.